Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quero mostrar aqui pra vocês o que eu acabei de receber. É um chip da Claro. Tá vendo? Aqui, ó. Como se eu tivesse ganhado um combo. E esse chip foi deixado na portaria. Não parece que veio pelo correio. Não tem selo, não tem nada. Mas tá escrito à mão o nome do Marcelo. A casa, tá vendo? Bom, depois de um dia, eles ligaram pedindo pra colocar o chip no celular pra ativar. Obviamente é um golpe, né? Tá vendo aqui? Só que eles tinham o número do meu celular e o endereço aqui, ó. Da minha casa. Então fiquem atentos aí, tá bom? Falando nisso hoje, ligaram de novo a outra mulher. Falando pra fazer a ativação do chip. Que era da Claro, querendo falar com o Marcelo, que era pra ele ativar o chip. Isso geralmente não acontece quando a gente troca de aparelho ou troca de chip. Isso não acontece. Quando você compra o chip novo, você coloca o chip. Isso é automático. Ninguém fica ligando pra fazer a ativação. Então tô dando um alerta aí pra o pessoal ficar ligado, tá bom? Se cuidem aí. E aí E aí Vamos lá.